Vamos começar logo, vou deixar para você na tela o exercício, você está vendo, é esse mesmo que eu coloquei no quadro, ok? Já vou mandar bala. Vai ser um exercício um pouco longo, legal? Mas se você fizer esse, você vai fazer provavelmente todos os demais. Então, preste bastante atenção. O exercício que é a solução geral dessa EDO, ou seja, estou procurando uma função Y igual a... Isso. Estou procurando uma função em termos de X e de Y, que é a hora que eu substituí aqui. A função original e a derivada dela, na hora que eu manipular, vai dar X elevado a menos 3, ok? É isso. Estou procurando essa função. Estou procurando uma função Y igual a F de XY, beleza? É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Tá. Vamos calcular aí. Tem hora que dá pala. Vou pegar esse X e passar dividindo... Passar dividindo? Não, vou passar esse cara para lá. Vou fazer assim, ó. X, DY, DX, é igual a X a menos 3. Aqui eu vou colocar a fórmula elegante. X a menos 3, não incomoda aí. 1 sobre X ao cubo. Que é exatamente X elevado a menos 3. Problema em relação estão, né? Passar um 2Y com lá, menos 2Y. Qual que é a ideia? A ideia é manipular dois caras aqui, ó. DX e DY. Ok? O DX vai sair multiplicando a turma de lá. E o DY vai ficar de cá. Então, vou ficar com isso aqui, ó. X, DY. Y e DX vai multiplicando todo mundo que está lá. Então, pega esse todo mundo que está lá. Coloca em parênteses, entre parênteses, DX. Agora, você vai pegar essa galera e passa para cá. Ok? Vai trocar o sinal. Vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre X ao cubo. Menos 2Y. DX. Ok? Ainda não fiz o jogo de sinal. Esse menos aqui é o menos para todo mundo. Deixa esse cara retalhicar, ó. X, DY é igual a 0. Ok? Então, ó. Menos para essa turma toda... Deixa assim. Não, vou deixar não. Menos para essa turma toda, você faz o jogo de sinal. Que vira mais. E aqui vai aparecer o menos. Era menos para todo mundo, lembra? Legal? Faz com calma aí que você vai chegar nessa mesma pegada aqui que eu estou desenvolvendo o quadro. Tudo bem? Pois é. O que é que vai fazer tudo isso? Vai chegar naquela forma, ó. Formar. Esse cara aqui é o P de XY. Que é o cara que acompanha DX. E esse cidadão aqui é o Qzão de XY. Pzão de pato. XY. Qzão de XY. Legal? E aí, lembra como é que você via se essa função é exata ou não? Vamos ver isso aqui. Era assim, ó. Derivada parcial de P em relação a Y. Vamos ver o que é que vai dar. Pegue isso aqui em relação a Y. Isso aqui é constante. Já era. Sobrou 2. E agora a derivada parcial de Q em relação a X. Vamos calcular esse cara. Legal. Quem é esse cara? Derivada parcial de Q em relação a X. Vai quanto? Dá 1. Ó. Esses dois caras são diferentes. Derivada parcial de P em relação a Y deu 2. Derivada parcial de Q em relação a X deu 1. Esses caras são diferentes. Então, conclusão. Não. Não é exata. Ok? Se não é exata. Você lembra lá do primeiro exercício? Tenho certeza que você lembra. Se não lembrasse de novo. Ok? Se essa Edo não é exata. Essas derivadas parcials são diferentes. Eu tenho que calcular o tal do fator integrante. O min de X. Ok? Estou pensando em uma coisa aqui. O min de X para essa situação aqui é a seguinte. A primeira coisa. Vamos calcular o fator integrante. Você vai calcular um cara que eu vou chamar de G de X. Quem é esse G de X? É o seguinte. Ele é derivada parcial de P em relação a Y. Você acabou de encontrar. Menos derivada parcial de Q. Mas vamos botar mais embaixo. Está tudo muito junto aqui. Didaticamente, fica uma porcaria, né? A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o tal do G de X. Quem é esse cara? Derivada parcial de P em relação a Y. Menos derivada parcial de Q em relação a X. Sobre Q de XY. Ou simplesmente Qzão. Que é esse aqui. Vamos calcular esse cara aqui. Daqui a pouco eu vou explicar porquê. Derivada parcial de P em relação a Y deu 2. Então ficou 2 menos 1, né? P derivada parcial de Q em relação a X deu 1. Uma das derivadas parciais deu 1. A outra deu 2. Ok? Uma deu 2. A outra deu 1. Fechou. E Q de X é quem? X. Conclusão. Quem é o tal do G de X que eu estou procurando? 1 sobre X. Legal? Você vai ficar se perguntando. Por que nós fizemos isso aí, cara? É porque não dá naquele exercício primeiro lá. Você vai ver que a equação... A Edo está na forma linear exata. Linear de primeiro grau. Aquela forma é diferente dessa forma aqui. Do Px de XY de X. Qx de XY de Y. Volta lá na aula para você ver. Olha lá qual que é o cara que nós usamos para pegar o fator integrante. O fator integrante lá que é o I de X era elevada à integral... Você vai se lembrar disso. De Pzinho de X. DX. Esse Pzinho era um cara lá que estava acompanhando o Y. Então, aquela forma lá... Aliás, essa forma... Aquela forma está parecida com essa. Mas você tem que passar o X dividindo, né? Então, é outro trampo aí. Nessa forma aqui do Px de X e Qx de X... O meu fator integrante não vai ser dado por isso aqui. Isso aqui é lá... Olha lá o início do exercício 1. Você vai ver que a forma da Edo é diferente dessa forma que você está vendo aí. Aqui nós multiplicamos cruzado e tal e tudo para chegar nessa forma do Px de XY e Qx de XY, tá? E nesse contexto, não é o Px. Lembra? Ela é uma função que só depende de X. Na verdade, aqui eu não vou ter uma função que só... Não, eu vou ter sim. Mas deixa que... Não é uma confusão não. Vamos nessa pegada aqui. Então, ó... Aqui não vai aparecer o Px mais. Quem vai aparecer aqui para que eu encontre o fator integrante? Porque ela não é exata. Então, eu preciso do fator integrante. Porque o cara vai multiplicar a Edo inteira. Para encontrar o fator integrante, aqui vai vir quem? O Gzinho de X que eu acabei de encontrar. Olha aqui. É esse cara que eu vou colocar aqui. Então, isso aqui é... E... Integral 1 sobre X de X. Isso aqui é... E elevado a ln de X. Isso aqui vai dar X. Ok? A gente pode fazer as contas com calma. Volta lá no exercício 1. Eu expliquei que ln de X é... ln de um cara é log desse cara na base E. Aí eu te falei de uma propriedade de logaritmo. Que é o... Na verdade não é propriedade. É consequência da definição de logaritmo. Né? E na hora que eu te falei dessa consequência da definição... Eu te mostrei em detalhes, né? Como é que chegava aqui. Chegava em X. É esse cara aí. Certo? O que é que esse cara vai... Vai acrescentar pra nós? É o seguinte. Vamos lá. Esse aqui esquece. Já era. Esse fator integrante... É o cara... Que eu vou multiplicar por essa DO inteira. Aqui é 2Y. Ok? Então vamos pegar o X que eu acabei de encontrar aqui. E multiplicar por essa DO inteira. Beleza? Na hora que eu fizer isso vai aparecer o seguinte. X multiplicar por essa turma vai dar... Menos 1 sobre... Multiplica por X aqui. Vai sobrar X ao quadrado embaixo. Porque vai cortar X com... Com o do X que está aqui. O que é X ao cubo? X e X ao quadrado. Tem um X embaixo e um X em cima. Entendeu? Mais... Já... Não. Vou multiplicar também por esse cara. Mais 2XY. Legal. DX. Mais... Pega esse X e multiplica por... X vai dar X ao quadrado. DY igual a zero. Ok? Dessa forma aqui sumiu de sena. Dessa forma aí sumiu de sena. Porque eu já peguei o fator integrante e multipliquei aqui todo mundo. Por esse termo deu isso. Por esse termo deu isso. Por esse termo deu isso aqui. Ok? Então veja bem. Agora... Uma jogada aqui. Qual que é a jogada? Deixei do jeito que está porque é o que nós vamos utilizar. Agora eu te garanto o seguinte. Existe uma função... Eu posso estar enganado, mas eu... Eu... Pelas lembranças que eu tenho de cálculo 2 da Univesp. Eu acho que a tal é função potência, tá? Posso estar enganado. Depois eu tiro minhas dúvidas em relação a isso aí. Mas eu vou falar. Falar besteira não tem problema não. Importante é falar. Não esquecer. Existe uma função cuja... Existe uma função cuja... Que eu vou chamar de Φ. Que é a função que depende de x e de y. Cuja derivada parcial dela em relação a x, presta atenção, vai me dar o p, o meu novo p de x e y. É esse cara aqui, ó. Esse é meu p. Esse cara aqui é meu novo p. Tudo bem? Ou seja, na hora que eu derivar parcialmente essa Φ que eu estou procurando em relação a x, eu vou chegar no p de x. Mas quem é p de x? menos 1, sobre x ao quadrado, mais 2xy. Ok? Deixa quieto. E essa mesma Φ que eu estou procurando, quando eu derivar parcialmente em relação a y, percebeu que lá era derivada parcial de p em relação a y, derivada parcial de q de queijo em relação a x. Exato. Trocava. Aqui não. Então, aqui é essa função Φ que eu estou procurando. Que é essa aqui. A derivada parcial dela em relação a x me dá p. Não é y, não. Dá essa bastante atenção aqui. E a derivada parcial dela em relação a y me dá p de xy. Nesse caso é quem? x ao quadrado. Tudo bem? O que você vai fazer agora? Você vai integrar isso aqui. Integra isso aqui em relação a x. Integra essa em relação a y. Tudo bem? Vou pegar ali embaixo, porque ele basta mais tranquilo. Então, ó. Essa Φ de xy que eu estou procurando, ela é integral em relação a y dessa aqui. Ou seja, ela é x ao quadrado y mais uma h de x. Vamos entender isso aí. Deixar ela quieta aqui. Vamos entender. Ó, deriva isso aqui parcialmente em relação a y. Ó, quase que eu não vi. Deriva isso aqui parcialmente em relação a y. Quem sobra? x ao quadrado. Deriva essa função que depende somente de x em relação a y. O que vai dar? Zero. Então, eu posso dizer que tem uma função exclusiva de x aqui? Posso, porque na hora que eu derivar em relação a y, isso aqui vai dar zero. Beleza? Pode ser uma x à quinta. Na hora que eu derivar em relação a y, zerou. Porque x nesse contexto aí, você considera como constante. Beleza, hein? Beleza. Legal. Aí vem... Temos que integrar isso aqui. Certo? Em relação a x. Na hora que eu integrar isso aqui em relação a x, eu vou chegar no seguinte, hein? Eu vou até dar uma parada aqui, porque eu não estou conseguindo visualizar. É o que seria a integral disso aqui, hein? Vou dar uma parada no vídeo aqui para pensar um pouquinho. Vamos lá de volta. Eu já pensei a questão aqui, ó. Então, na hora que eu integrar isso aqui, essa função em relação a x, eu vou ter o seguinte. Presta atenção. Eu vou ter x elevado a menos 1 mais x ao quadrado y. Cálculo 2. Você vai ter que fazer passo a passo. Eu mesmo me enrosco, de vez em quando. Então, eu tenho que pegar o papel e mexer, né? Detalhe que para resolver essa questão, eu não fiz ela antes, não. Quando chega uma hora que trava, você fala, peraí, deixa eu pegar uma folha ali e ver o que está acontecendo, ok? O que é x elevado a menos 1? Dá o tapa no menos 1. Quer ver? Vamos... Vamos derivar isso aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui. Então, deriva isso aí. Que é aquilo que eu estou te falando que é... Que é o resultado da integral disso aqui em relação a x. A operação inversa da integração é a derivação. Então, deriva. Vou derivar esse termo, vou derivar esse termo. Em relação a x, hein? Ok? Deriva isso aqui, ó. Você dá o tapa no menos 1. No lugar dele, fica ele menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Mais, agora aqui, o y é constante, deixa ele quieto. Dá o tapa no 2. Fica x elevado a 2 menos 1, que é 1. Beleza? Maravilha. Aí, na hora que você for arrumar a casa aqui, ó. Dá menos... Volto isso aqui para a posição original. 1 sobre x ao quadrado. Realmente, 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. E tem um menos antes. Mas, arruma a casa aqui, ó. 2xy. Olha para isso aqui. E olha para isso aqui. É exatamente a mesma coisa? É. Ok? Então, quer dizer que na hora que eu derivar isso aqui, eu caio de cá. Ou seja, se eu integrar essa função, eu caio de cá. Então, está correto. Beleza. Mostra isso com calma. Então, veja. Agora, só para dar uma arrumada na casa, isso aqui é o quê? Olha lá. Só para ficar bonito, elegante. x elevado a menos 1, 1 sobre x. mais x ao quadrado y, mais uma função g, que não é aquela g que nós calculamos, é outra. A gente costuma chamar a primeira de g, a outra aqui de h. exclusiva em relação à variável y. Por quê? Porque não é que eu derivar isso aqui em relação a x? Zero. Então, tem uma família de funções que respeitam isso aqui, cuja derivada vai dar essa que você está vendo aqui. Então, essa g de y pode ser qualquer uma, desde que ela dependa exclusivamente de y. o y seja variável, esse vídeo está benzido, deu o tamanho do sistema, quando chega em 24 minutos ele trava. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, essa função tem que ser igual a essa. Por quê? Porque essa aqui é a f. A de barf também é a f. As duas são iguais. Aí você vai olhar, qual é a função que dependia exclusivamente de x? Essa aqui só depende de x. Opa, esse cara aqui é exatamente igual a esse. Fechou? E tem alguma função que dependa exclusivamente de y aqui? Não. Então, isso aqui perde sentido. Isso aqui é zero. Né? Tem que ser zero porque não tem ninguém aqui que depende exclusivamente de y. Uma função que depende exclusivamente de y. Mas lá em cima tem uma função que depende exclusivamente de x, que é 1 sobre x. Então, veja bem. A minha solução geral que eu estou procurando, você já entendeu a jogada toda aí, né? A minha solução geral, que é a minha f de x e y, ela é 1 sobre x, porque é aquela que é exclusiva em função de x, ok? Ela é 1 sobre x mais x ao quadrado e y, porque aparece nas duas, e as duas são iguais. É a mesma função, é a Φ, né? Mais x ao quadrado e y. Isso tem que ser igual a uma constante. Então, assim, a sua solução geral que você está procurando, ela é dessa forma aqui, ó. Ela é a tal da Φ, legal, que depende das variáveis x e y. É verdade, ó. Um termo aqui é só x, no outro tem x misturado com y. Então, depende de x e depende de y. Essa função, que é a solução geral, é igual a uma constante. Beleza? Essa nomenclatura é usada para soluções gerais, né? E aí você vai olhar lá nas opções, não aparece para você a opção, porque a que eu recebi aqui já está com o gabarito. Então, não vou postar o negócio com o gabarito, você já sabendo qual é a resposta, né? Acabou o segredo. Somente por você que não é da Universo, que está assistindo a aula. Então, nesse contexto, nós vamos chegar na solução do gabarito. Você poderia encontrar uma solução como essa? Poderia, legal, acabou o exercício. Mas, nós vamos deixar assim. Nós vamos correr atrás das opções fechadas que foram oferecidas para o aluno da Universo, mas que eu não coloquei aqui para não estragar. Surpresa, tá? Solução geral, que é a minha Φ, é essa, e ela tem que ser igual a uma constante. Então, tem uma família de soluções gerais que dependem do valor dessa constante. Essa constante é uma constante real. Então, o C pertence aos reais. Você pode assumir qualquer valor numérico que você conhece, tá? Então, olha isso aí. 1 sobre X. Mais X ao quadrado Y, igual a C. Quem que eu estou procurando? Estou procurando uma Y. Eu tinha escrito lá no início da aula Y em função de XY. Não, Y depende somente de... Eu tinha falado besteira. Y depende somente de X. É essa função que eu estou procurando, tá? Nós vamos encontrar aqui. Eu vou isolar esse Y. Esse Y aqui, meu objetivo é isolar esse cara. Passo para lá 1 sobre X, ó. Passo o X ao quadrado dividindo. X ao quadrado divide esse primeiro termo e divide esse segundo termo. Então, o Y que eu estou procurando é C, que é a minha constante. Pode assumir valores reais, ok? Sobre X ao quadrado, menos... Bacana? Agora, na hora que você pegar 1 sobre X e dividir por X ao quadrado, você mantém o numerador e multiplica. Tá lá. Pelo inverso do denominador. Qual que é o inverso de X ao quadrado? 1 sobre X ao quadrado. Sua solução aqui vai ser 1 sobre X ao cubo. Então, vem aqui, ó. 1 sobre X é dividido por X ao quadrado. 1 sobre X ao cubo. Você vai notar, você é da Universo, que tem a questão fechada aí. Você vai notar que essa aqui é uma das opções. E a opção é a minha solução geral, ok? Se você pegar essa solução geral, botar no lugar do Y lá no início, denunciar o exercício, e derivar isso aqui em relação a X e colocar também lá no início, na hora que você fizer todas as contas, vai dar, deixa eu lembrar aqui qual que é o valor, vai dar X elevado a menos 3. Ou se você preferir, 1 sobre X elevado ao cubo. Na hora que você fizer todas as contas, vai dar. Essa é a solução geral. Agora, detalhe. Muita atenção para esse C aqui, ó. Conforme eu vou variando esses valores de C, isso me faz ter a certeza que eu tenho, na verdade, na minha solução geral, eu tenho uma família de soluções. Beleza? Todas elas juntas. Para cada uma delas, eu vou fazer o C variar. E você vai entender que existem infinitas soluções. Mas a solução geral, em função desse C, que é uma constante, é essa que você está vendo em cima. Beleza? Exercício osso. 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 Mas depois que você faz um desses no lápis, dá um stop nessa aula e tenta resolver do início. porque na hora que você falar assim, nossa, parei aqui, não sei o que eu faço, aí você volta no vídeo. Precisa lembrar o que você faz. Se você resolver uma dessas, aí você está preparado. Praticamente para qualquer coisa aí. Beleza? Legal? Show de bola. Essa aí foi cansativa, hein? Ok? Te encontro na aula de número 4. Grande abraço. Tchau. Tchau.